O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem até o dia 12 de setembro para apreciar todos os 499 requerimentos de registro de candidaturas protocolados para participação no pleito deste ano aqui no Estado. O prazo para que os partidos, federações e coligações encaminhassem os registros se encerrou na segunda-feira às 7 horas da noite. São 4 candidaturas ao cargo de governo com seus respectivos vices, 7 candidatos ao cargo de senador com seus respectivos primeiro e segundo suplentes, 156 candidatos a deputado federal e 314 para o cargo de deputado estadual. Na disputa ao Senado, os primeiros a terem o registro deferido foram Feliciana Azuaga, do Novo, e Cássio Coelho, do Patriota. O número de candidatos ainda pode sofrer uma variação. Isso porque os órgãos de direção dos partidos políticos e das federações têm até o dia 2 de setembro para preencherem as vagas remanescentes. Também é 12 de setembro o prazo final para pedido de substituição de candidatas ou de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais. Michelle Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.